Tem gente aqui que está precisando de renovo, você pediu renovo ao céu, você pediu socorro, você estava sem força, você está sem força, está fraco, está fraca e você está precisando de renovo e Deus me trouxe aqui para te dizer nada mais que isso, eu estou agora renovando as suas forças e você vai continuar a vorar alto como uma águia, tentar até lhe apedrejar, imagine que você é uma águia, que você é uma águia e você estava voando bem alto, correndo atrás dos seus sonhos, dos seus projetos, vivendo a sua vida em paz e de repente você caiu, você recebeu uma pedrada e você caiu, deu aquela desanimada, foram pessoas ruins que se colocaram nos seus caminhos para exatamente te destruir, mas Deus manda eu te dizer que ele ouviu, oh meu Deus, o teu choro, ele colheu as tuas lágrimas, se compadeceu da sua situação e ele viu quando você estava a se levantar pedindo a ele socorro, renovo, força e ele manda lhe dizer, quem novo eu trago agora sobre a tua vida, toma posse aí, oh no nome de Jesus de renovo. Tchau, tchau.